Essa edição começa falando que um homem tomado pelo ódio contra a ex foi preso em um bar após tentar matar a tiros a mulher na porta de uma creche no bairro Alvorada, em Timóteo. O Marcos Lessa vai contar com o Roginei Ferreira sobre a ação criminosa. A arma do crime foi apreendida na cintura do autor. Essa imagem que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem de 47 anos saca uma arma de fogo e efetua disparos na porta de uma creche em Timóteo. O alvo é a ex-companheira dele de 46 anos. Segundo a polícia militar, o homem de 47 anos parou bem aqui no meio da rua e começou a efetuar vários disparos contra a creche onde a ex-companheira de 46 anos trabalha. Ela conseguiu se livrar dos disparos no momento que esconde atrás desta porta. Segundo a vítima, ela sofria constantes agressões tanto física e psicológica por parte do ex-companheiro. Ela não denunciou para a polícia que sofria as agressões por medo do ex-companheiro. Segundo a polícia militar, o homem foi preso após intenso rastreamento. Por meio das imagens do circuito de segurança da creche, a APM identificou e localizou o autor da tentativa de feminicídio. Ele havia mantido um relacionamento com a mulher que trabalha nessa escola. Ele terminaram o relacionamento há cerca de uma semana e ele, inconformado com a situação, ele foi lá e efetuou um disparo de arma de fogo na direção dessa mulher. Ela não foi atingida e se abrigou atrás de alguns obstáculos lá para tentar se proteger. Esse indivíduo, então, ele evadiu do local. A polícia militar esteve lá nessa escola e verificou por meio de filmagens quem seria esse autor. Diante dessas informações, a polícia militar passou a realizar diligências com todas as equipes que estavam no turno para tentar localizá-lo. A arma usada no crime é esse revólver calibre .32 que foi apreendido pelos militares. Ele foi encontrado no bairro Alvorada, em Timóteo, e ao ser realizada busca pessoal nele, foi localizada a arma de fogo, um revólver calibre .32, com cinco munições intactas e uma munição deflagrada, que foi a que ele utilizou para a prática do delito. A resposta foi rápida da polícia, ainda bem, né?